Nos dias atuais, todavia, uma parte extensa e importante do Pantanal foi modificada por causa de um desastre ambiental ainda não dimensionado e pouco conhecido. O Instituto Água tem divulgado o desastre ambiental que impacta o Pantanal em razão do assoreamento quase total do rio Taquari, abaixo da cidade de Coxima. Os danos ambientais de largo espectro têm origem incontroversa nos anos 70, quando o cerrado que cobriu o Planalto, situado na borda leste da planície pantaneira, foi devastado. Nos chapadões de Planalto, com alto poder erosivo, a terra nua, sem proteção, desceu para o Taquari e seus principais afluentes, provocando o entupimento da sua calha na planície do Pantanal.